Música Os servidores da UFSC aposentados no mês de outubro ganharam serenata na homenagem realizada na última sexta-feira. O servidor aposentado, Antônio Carlos dos Passos, cantou para os antigos colegas. No momento que eu saí, eu fiquei... Sinceramente mesmo, eu fiquei meio confuso. Eu falei, pô, deixei uma parte minha lá dentro da universidade, mas depois com o tempo foi indo e foi desaparecendo. Mas estou sempre aqui na universidade, jogando meu dominó com meus amigos, jogando meu baralhinho com meus amigos, jogando futebol apesar da minha idade. Então convivo, a segunda casa continua. Sete servidores foram homenageados. A cerimônia salientou principalmente a importância de manter os aposentados na universidade. Nós entendemos ser fundamental ter uma homenagem, uma solenidade especial que marque o fechamento desse ciclo da pessoa na UFSC como uma forma de reconhecer o trabalho dela, fazer um agradecimento. É muito importante que todos se sintam muito valorizados. Então é uma cerimônia onde nós agradecemos a todos aqueles que serviram à instituição e que conquistaram esse direito à aposentadoria. E é importante que eles se sintam sempre muito acolhidos pela universidade. Meu amigo, meu amigo, quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso, valeu por você desistir, vocês todos, amigo.